No vídeo de hoje eu preciso melhorar meu amigo de feio até bonito no PKXD Essa não vai ser uma tarefa muito fácil porque ele é muito estragado Então se você quer ver o que vai acontecer já deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal e ativa o sininho que tá muito engraçado Ai, 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 Kira, tô chegando, mano O que foi que aconteceu? Eu recebi sua mensagem, vim mais rápido que eu pude É o seguinte, Nailan, mano, eu preciso da sua ajuda É que assim, eu vou fazer uma coisa, eu acho que eu não tô acostumado a fazer muito, sabe? Você vai escavar os dentes, finalmente! E escavar o dente o que? Eu faço isso todo dia, viu? Ah, tá, é eu que não faço essa parte Tá, tudo bem, o que você vai fazer então? Então, vamos lá, é o seguinte, Nailan, eu vou pra um encontro, mano Um, pera, um o que? Um encontro? É, não fala alto não, mano Ah, tá, desculpa, e com quem você vai se encontrar, hein? Ei, isso aí já não é da sua conta, você não acha? Ah, mano, eu não sei, eu acho que é assim Se você vai pro encontro e tá pedindo minha ajuda É porque eu preciso saber que é quem vai pro encontro com você Por que que você precisa saber? Porque, por que que você quer minha ajuda? Pra começar Porque eu preciso da sua ajuda, mano Porque, tipo assim, você acha que eu tô bonito, pai, Niko? Eu tava pensando em desse jeito mesmo Ah, tá ficando maluco, mano Você quer ir com essa roupa que você passa o dia todo trabalhando Você vai pra escola com ela Você vai trabalhar com ela Mas, Nailan, aqui no PKXD não tem suor E a roupa não fica fedendo Eu me acho bonitão assim Você não acha que eu fico bem na estileira, mano? É, eu até achava Aí o médico me mandou usar óculos e tal Mas tudo bem É, então, mano Que história é essa, rapaz? Do que você tá falando? Mano, não é questão de ficar fedido Porque não tem suor no PKXD Mas você pode, assim Parecer um pouco apresentável e diferente Porque, por exemplo A gente sempre tá com essa roupa Mas aí, quando a gente faz, por exemplo Uma transformação, assim Olha só como não fica mais legal Ah, ah Ah, é, você tem razão Então, por isso que eu te chamei, mano Você manja até um pouco de negócio de elegância Você podia me ajudar, né? Ah, eu posso Mas você sabe que tudo tem um preço, né? Ah, meu Deus Ah, não, não é Você tem que fazer isso pela amizade, mano Que história é essa? Tá bom, tá bom Então, mas Eu faço pela amizade Se você me contar Quem é que vai me contar com você Mano, se você me deixar bonitão Eu te conto Tá falando sério? Tô Ai, meu Deus do céu Nunca pensei que eu ia ter que fazer um milagre Pra poder descobrir quem é a Christian Ah, como é esse milagre? Do que você tá falando? Não, nada, nada Vem comigo, mano Se você quer ficar bonitão O lugar certo pra gente ir é no cabelo Leilo, 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 mano Porque ele sempre deixa a gente bonito Bora, 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 bora Então, bora Olha só Parece que já tem você aqui com o cabelo pintado de azul Você já não acha que se começar pintando o cabelo de azul fica bonito? Que herói Não é elegante? Tá bom Eu tô brincando com você Tá, então vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Senta primeiro aqui Porque a gente vai ter que fazer uns retoques em você Tá bom? Tá bom A começar, querida Pela cor do seu cabelo Tipo assim, é um cabelo bonito A gente usa o mesmo cabelo Mas você não acha que se ele pintar de preto vai ficar mais bonito? Preto? Deixa eu ver Deixa eu ver como é que vai ficar você de cabelo preto Olha, mano Mano, acho que ficou bonito, hein? Acho que ficou legal, hein? É, acho que sim É, porque assim, querida Como a gente tem que... Você tá indo pro encontro Você tem que dar uma repaginada Pra quando a pessoa que vai pro encontro com você Que eu não sei quem é Quando ela vê você Ela vai fazer tipo assim Meu Deus do céu Como ele tá bonito Entendeu? Entendi É tipo um fator surpresa Exatamente Igual mulher Mulher sempre pinta o cabelo É por causa disso Agora Eu acho que de cabelo tá resolvido Mas você tem que trocar essa camiseta, querida Eu acho que se você colocar um terno como esse Vai ficar muito melhor Um terno igualzinho esse aí? É Não precisa ser igual esse Mas pode ser um terno que você goste Porque ternos são chiques, entendeu? Oh, entendi Eu vou colocar um igual esse então, Noylan Tá bom, então Coloca aí que eu quero ver como vai ficar Porque eu acho esse mais elegante Porque ele tem uma gravata borboleta Ele tem uma gravata borboleta, mano Exatamente Eu acho que você tá ficando legal Pronto, Noylan Fiquei estiloso, mano Nossa O pior é que ficou mesmo Vou até tirar essa roupa pra gente não confundir Você tá parecendo, sei lá Um apresentador de programa de televisão Mas você não tá achando que eu tô muito diferente do que eu sou? Então Se você quer ficar bonito tem que ficar diferente, né, Kira, mano? Tá doido? E aí você tá querendo dizer com isso, cara? Nada Tô brincando Você não tá tão diferente Você só pintou o cabelo E agora tá com o terno Que, na verdade, você trocou o terno também Ficou legal E aí você não tá com muitos detalhes laranjas É, mano Você não tá nada parecendo com você Mas tudo bem Isso não é um ponto ruim Se você não mudar tanto o seu jeito Entendeu? É, é verdade Faz sentido Mas pelo que eu tô vendo aqui Você vai ter que mudar um pouco o seu jeito Como assim? Porque, ó Mas, ó Pra continuar te ajudando Eu vou precisar saber Quem é a sua crush agora? Já te deixei bonito? Agora eu tenho que deixar mais bonito? É Com quem você vai pro encontro? Calma, calma, calma Quem disse que eu vou sair com a minha crush? Mano, se você quer ficar bonito pro encontro Lógico que não é um encontro de negócios, né? E se fosse um encontro de negócios Eu iria com você Porque eu sou seu sócio e vice-presidente da empresa Então Você tem que estar indo pro encontro com alguém Tá Ó, eu vou te falar O encontro é com a Pri Lógico que era com a Pri, né, mano? Quem é que não sabia? Tá Então é o seguinte Já que você tá indo pra um encontro com a Pri Você tem que saber como falar com as mulheres Você sabe falar com a mulher? É, é só falar assim E aí, beleza? Tá maluco? Você acha que ela é o Yuffie Dennis? Você tem que falar com ela Como uma dama, entendeu? Uma dama? O que é isso? Não, mano Eu prefiro jogar xadrez Não, mano Não é dama de xadrez Não é... Meu Deus, você não entende nada Vem aqui comigo Dama de xadrez? Não, não é dama de jovem É dama de mulher Uma moça, entendeu? Vem cá Primeiramente Onde vai ser o encontro de vocês? Ô, pera Você tá querendo saber demais, né, Noila? Que não é? Eu preciso saber Você pode te ajudar Ah, mano Vai ser lá na pizzaria Tá, na pizzaria Vai ser de dia ou de noite? Daqui a pouco, Noila Eu tô acabando meu tempo Você tá tomando muito do meu tempo Já tá quase no horário Então Você vai ter que mudar o local do encontro Se for de dia Tem que ser na sorveteria Se for de noite É na pizzaria É a regra básica dos encontros Ah, tá Tá, então tem que ser aonde? É, na pizzaria É, se vai ser de dia Tem que ser aqui na sorveteria Mas... Mas é na pizzaria Porque vai ser de noite Ah, vai ser daqui a pouco de noite Então entendi Tá Então vamos subir aqui Porque eu tenho um... Vamos testar uma coisa Meu Deus do céu, Noila Era só pra você me ajudar Ficar um pouco mais bonito Que isso, mano? Agora eu vou fingir que eu sou a Pri Eu quero saber se você sabe se portar Primeiro na entrada, ó Finge que eu já vou estar aqui Eu vou fingir que você é a Pri Você tá maluco, Noila? Isso é esquisito Porque não é esquisito não, mano Só a gente tá vendo Você tem que fingir Porque já pensou você Encerando na hora com ela? Vai ser muito estranho Tá bom Ó, primeiro sai da pizzaria E eu quero ver a sua entrada Você não pode andar desengonçado Tem que andar com o queixo pra cima E o olhar firme lá no fundo Tá bom? Tá, beleza Eu vou tentar, então É... Eu vou tentar fazer de um jeito Que eu seja mais discreto Tá, entra aí Deixa eu ver como é a entrada Tá, peraí Boa Tô entrando E aí, Pri Tudo bem? Que isso, cara Não tá nada discreto Querinha Mulheres gostam de coisas discretas Você tem que ser mais comportado Mas eu pensei em ser mais assim Chamar atenção Pra ser extravagante Não, mano Se tem uma coisa que eu acho Que as mulheres não gostam É de atenção Não gostam de atenção? Ah, não sei A Pri gosta de atenção? Eu não sei, não Caralho, você tá me deixando maluco, mano Ai, mano Tá na hora de eu ir Eu tenho que ir Tá na hora do meu encontro Ai, meu Deus Tá bom, então Tá bom Então eu vou logo Porque se ela aparecesse isso aqui E visse eu o vestido dela Ia ser um pouco estranho, né? É, é muito esquisito, mano Não dá nem... Tá, tá bom Pra deixar o último eu posso Pra ficar bonito Pega um pet Mulheres gostam de pets Bichinhos fofinhos Pega um pet e pronto Qual pet? Qual pet? Qualquer um Cachorro, gato Qualquer um Esse aqui O guaxinei Quem é que leva o guaxinei pro encontro? Tá bom, Kira Eu tenho que ir logo Pro encontro da outra, aparelho Tchau Tchau Não diga que eu não já Pera, o encontro não é aqui Ai, meu Deus Eu vou ter que buscar ela Na casa dela, né, Nóia Tá bom Eu vou sair daqui então Tchau Ai, meu Deus do céu, galera Não é muito Uma tarefa muito fácil Não é uma tarefa muito fácil Deixar o Kirinha bonito Mas tudo bem A gente até que tentou Tomara que dê tudo bem No encontro doido The moment says It's right for me Tchau.